Bom dia. Tivemos quatro muito interessantes apresentações. Temos ainda 20 minutos para um debate com a plateia. E eu pediria que os interessados em se manifestarem, em fazer perguntas, que se dirigissem ao microfone. Meu nome é Frederico Fontoura. Eu participo do Instituto Tridente de Educação, dirijo o Instituto e participo de alguns laboratórios de pesquisa no Rio de Janeiro. Minha área de estudo é a região dos lagos, no norte do estado fluminense. Mas a minha pergunta é sobre o Mercosul. Que instrumentos existem na rede Mercosul? Que ferramentas existem para que os povos da rede Mercosul possam estar opinando e integrando ações dentro da rede. Por quê? Porque os governos dos países do Mercosul criaram uma série de alianças. E alianças muito importantes. Mas, no fim das contas, mas me parece que essas alianças serviram para globalizar alguns problemas que são de interesses de grandes empresários. Então, algumas populações têm sido prejudicadas por ações globalizadas desses países em suas localidades. Eu, pessoalmente, já vivenciei uma situação dessa no Paraguai. E gostaria de saber se existe alguma ferramenta da rede Mercosul para que as populações possam integrar opiniões dentro desse processo do Mercosul, não ficando à mercê de decisões estatais que, muitas vezes, são influenciadas pelo empresariado poderoso que, infelizmente, fica por trás desse processo. Como eu, pessoalmente, eu, my nome sou José Luis, minha pergunta é para a senhora da Rocío, de Bolívia, sobre os direitos constitucionales sobre o água. em nenhuma parte da exposição e me gostaria de saber sobre se a Constituição boliviana assegura o direito ao água assim como a Constituição assegura ter um ambiente livre de contaminación coisa que não ocorra então gostaria de conhecer um pouco isso Obrigado Sim, eu queria pedirles se podiam fazer alguma referência desde as experiências concretas que vocês têm contado em torno a as questões redistributivas e os processos que estão havendo agora na América Latina e esta ideia de que um pouco que quedou da conferência passada de que aqui não estávamos em um momento como para falar de decrecimento me parece que de alguma forma o que se puso em evidencia com as exposições é que se não falamos de decrecimento de que podemos falar Sim, para o caso de Bolivia queria perguntar ou aclarar algo que señalou que me amou a atenção que é que a maneira de gestionar do Estado, agora o sector água está incidindo para que a gestão digamos comunitária ou mais como um bem comum se esteja fragmentando um pouco, digamos, ahondar sobre isto e relacionado se isto que mencionaba de que a luta política se transformou em digamos, mais bem perseguir uma política pública adecuada para gestionar a praticamente, digamos, despolitizado e o movimento e qual seria o caminho a seguir A ver, particularmente em nossos países e muito focalizadamente em Chile sem a diminuição das atividades extractivas de recursos naturais em geral não é possível resolver o problema do recursos hídricos e os problemas redistributivos em geral porque os atores a cargo do modelo de extracção e do comercio global de commodities é um modelo desdistributivo claramente e ao mesmo tempo cada um de estes processos está absolutamente vinculado com um sistema de recursos naturais como señalava Joan Martínez Alier em la mañana é a dizer estamos atuando aqui desde o agua pero estamos atuando sobre um metabolismo de a natureza que não implica somente a extracção de água a extracção de água implica uma série de impactos em geral nos ecossistemas se sumas ademais água e mineria tu simplesmente está generando um impacto brutal sobre o metabolismo deste sistema que gera um empobrecimento que obviamente se leva ao benefício digamos ao benefício com o que se saca então sem um decrecimento ou um cambio no patrão de produção não há nenhuma possibilidade de resolver os problemas ambientais e os problemas distributivos tanto no área ambiental como social eu creio que ademais incluso se nós vemos uma solução desde um paradigma tecnológico hoje em dia por exemplo em toda a zona do norte de Argentina norte de Chile sul de Perú a mineria poderia estar utilizando espesaje profundo onde eles requieren aproximadamente um octavo do água que hoje em dia estão utilizando e eles poderiam os outros sete octavos devolverlos á fuente e devolverlos á comunidades para o desenvolvimento agrícola pero resulta que como é mais caro e não há uma obrigação de internalizar os custos senão que ao contrário não se gera essa correcção digamos tecnológica que poderia digamos implicar menos impacto sobre o metabolismo natural e ao implicar menos impacto sobre o metabolismo natural menos impacto sobre o metabolismo social ou a relação então é um tema onde finalmente a lógica mercantil te gera uma distorção absoluta que vai generando uma situação de des distribuição estrutural não há possibilidade de resolver o escenario ambiental atual os conflitos distributivos são outra cara do modelo que temos portanto se temos esta situação ambiental é porque temos este modelo de desenvolvimento econômico se mudamos o modelo de desenvolvimento econômico de produção e consumo vamos ter outro escenario ambiental mas hoje não é possível resolver um se aborda o outro queríamos comentar em relação ao Mercosur que a institucionalidade que o Mercosur tem é muito precária na realidade vocês têm visto porque isso aparece continuamente nos meios de comunicação que as instâncias decisivas no processo é a reunião dos presidentes não quer dizer que não haia outras instâncias mais formais uma delas é o Conselho Consultivo de Estados Federados Provincias Departamentos e Municipios que se criou no final do 2007 e onde tem cabida os governos locais naturalmente esse é um espaço onde por menos nós temos recurrido para levar as nossas inquietudes mais além do peso que podam ter frente ao Conselho Mercado Común que é o que toma as decisões ou a reunião de presidentes mas é um espaço político onde tem que estar presente e no outro onde temos estado é o Parlasur que agora vai ter um formato novo vai ter uma integração proporcional da população dos países e para nós o importante do Parlasur mais além do seu peso institucional interior do do seu organigrama estamos dizendo que este modelo de desenvolvimento não este modelo de desenvolvimento não porque o que acumula com o tempo é miseria e mais miseria e mais exclusão é fazer as coisas de outra maneira não sei se fazendo as coisas porque acho que o relevante é que ademais aparecen atores novos e outros não tão novos que sim têm muito para dizer e muito para aportar a essa construção e, em primeiro lugar povos originários que os tínhamos aí na versão folclórica e que agora são atores principais que não gostem porque eu digo a muitos dos companheiros que estão na primeira linha de batalha obrigados por as circunstâncias não é porque eles tenham vocación de lutar contra o capitalismo salvagem ou nada por o estilo e o mesmo passa com pequenos os produtores e com famílias que estão nos campos nos centros poblados nos pequenos centros poblados que há na nossa campanha assim que não está como um problema teórico nem ideológico mas como um problema político bem concreto que fazemos nessas circunstâncias e como avançamos a partir do que somos capazes de fazer sim, respeito a distribuição dos conflitos e a situação na América Latina particularmente no tema do água eu acho que a génesis de estes conflitos tem que ver com dois aspectos um aspecto socioambiental e outro jurídico político a crise de legalidade conlleva a crise hídrica e do água recursos de América Latina se han puesto ao melhor postor. E vocês podem ver na situação, por exemplo, do Tratado de Libre Comercio com México, o que tem causado isso na sociedade mexicana. De fato, um grupo de profissionais da UNAM, em conjunto com organizações mexicanas de todo México, e também da Universidade Metropolitana e do ITESO, da Universidade Jesuita de Guadalajara, estão preparando um caso sobre o colapso ambiental de México. Porque, digamos, durante todo o processo das audiências em México, pudimos ver como já não tinha, bom, não nós, mas eles, como que não tinha tanto sentido seguir apresentando casos. Porque era uma questão, não tanto de governo, mas de Estado, e a outra, que se estão conformando laberintos institucionales administrativos, judiciales, onde para o cidadão é quase impossível poder defender seus direitos. E isso é uma estratégia, talvez, fenomenológica, não é que talvez alguém está planificando maquiavélicamente, mas sim, se está dando. E cada vez, digamos, por menos do que é de México a Colombia, como nos tratados de livre comercio com Estados Unidos, podemos ver como todas as empresas sucias de Estados Unidos estão instalando-se em México. As porquerizas, os desechos hospitalários vão e se depositam no Estado de México ou em diferentes regiões, em Centro-América igual. E no sul também se está dando uma série de processos onde podemos ver, um dos casos que se apresentou no tribunal, por exemplo, a represa de maderas em Rondônia, onde vocês conhecem o que vai acontecer, tudo o que implica uma represa de la envergadura que se está planteando aí, em Singú e em outras partes. Hemos visto também como em Salta os empresários texanos estão entrando aos territórios onde vivem os povos indígenas e os estão sacando de seus territórios com a complicidade dos governadores para producir vacas em esta região do Chaco. Então, a fenomenologia de estes problemas, eu acho que não se diferencia de processos que se dieron no siglo passado, onde se dieron tantas lutas, onde houve tantos mortos por direitos, só que mudou a estratégia, digamos, em quanto a estes fluxos perversos que estão atuando em quanto aos recursos de América Latina e também estão afetando seriamente, vulnerando a vida, que é o água. Vocês sabem que o água é o vínculo fundamental da natureza e, portanto, também é um vínculo político importantíssimo. Respondendo a as duas perguntas que me fizeram, em quanto a a primeira, que passa com o tema do água, do direito humano ao água, da construção política do Estado que temos aprobada a partir de enero de 2009, pois sim está incluído, está como um dos princípios, no marco de outros princípios sobre o tema do água. E com dois elementos, um vinculado ao tema dos serviços em geral, e temos atualmente os bolivianos do direito humano a ter os serviços incluindo o tema do água potável e saneamento, e como outro princípio em relação ao recurso como tal, já que o direito ou o água se considera como um recurso fundamentalíssimo para a vida. Mas esses são princípios, e são muito bonitos. Mas aí, quando vemos o que está acontecendo a nível de política pública, de planes, programas e projetos, ainda não mudou muito na lógica de entender esses princípios. Por exemplo, no tema do água potável e saneamento, o princípio do água como direito humano se está entendendo basicamente como o acesso, ou seja, a cobertura através das redes de infraestrutura, segundo indicadores que eles têm definido a nível de política pública do governo. O tema mesmo do água, de como chega o água mais além da cañería, e de como vou pagar meu acesso ao recurso mesmo, não está todavía claro. Ou seja, não há, me parece, tampouco, nenhuma ideia de como fazer realmente isto, que implicará, provavelmente, discutir um pouco quem tem o água atualmente, como a estão usando, e quem a necessita também, e tem que começar a reclamá-la um pouco mais. Sobre o outro tema que planteou a comunidade de Nicaragua, Bolivia é um dos países, creo, na região sur, que tem históricamente um estado débil. Ou seja, comparado com os países da região andina, com Perú, com o Ecuador, o estado sempre foi débil e entrou muito pouco na gestão de recursos como o água. Ou seja, temos uma história em que os sistemas locais, comunitários, etc., eram muito mais fortes e prevalentes. E atualmente se está tentando construir este estado para que intervenga muito mais na gestão do água, dos serviços. Mas, em um contexto, que vai um pouco para a segunda parte da tua pergunta, que é bem complexo, porque a partir do 2006 estamos em um estado, que o partido que está no governo diz que é um estado de os movimentos sociais. Ou seja, estão invitando as organizações sociais, os movimentos sociais, a ser parte deste estado, a construir o estado. E isso implica muitos dilemas e muitas perguntas. em que o tema especificamente do água, eu vejo uma transformação da agenda que tinham esses movimentos sociais, que antes se enfrentavam ao estado, porque o estado era o inimigo, o que eles impuniam políticas, projetos, etc., a uma situação bem complexa, em que não se podem oponer tão francamente, muitos deles, alguns já estão tentando fazer, porque este estado se supone que é deles. mas eu me pergunto até que ponto isso é certo, até que ponto realmente responde a as demandas de movimentos sociais, por exemplo, no tema do água. É um grande dilema, e estamos aí entrampados para ver como saímos disso. Sim, eu gostaria de encerrar a sessão, novamente agradecer a todos. Não cabe uma síntese, mas eu vejo que a sessão anterior e esta, e parte das perguntas, deixaram no ar uma questão central. Aqui no Brasil, se começa a haver um debate, a respeito disso, quanto ao crescimento dos nossos países. Estou inteiramente de acordo com o Gustavo, quando ele afirma que este crescimento não interessa, é necessário pensar em outro modelo de desenvolvimento, de crescimento, mas coloca-se em pauta uma discussão sobre por que crescer, para que crescer, em que medida que, no marco atual, crescer não necessariamente conduz a graves problemas ambientais, graves conflitos ambientais. Creio que a palestra do professor Martínez Alier deixa claro que há um movimento no norte quanto a pleitear um não crescimento, um decrescimento, mas, quiçá, cabe também uma discussão paralela nos nossos países do sul do mundo. É isso. Obrigado a todos. Então, às 14h30, reiniciamos. aplausos. Aplausos. Aplausos.